Pessoal, beleza? Sou o João Paulo, daqui de Boixé Shell, certo? Hoje vamos começar com uns vídeos diferentes, sabe? Eu tive bastante pedido no Twitter, e-mail pra mim fazer vlog, sabe? Uma área que eu não conheço, mas eu acho legal, vou tentar. Eu tava pensando uns temas legais, umas coisas diferentes... Na minha cabeça tem uns... Mico de aniversário que eu acho da hora. Eu penso, nossa, tem coisa que você passa porque quer, ou o pessoal faz você passar, mas tem umas coisas que são impagáveis. Ó, é muito bom. Vamos começar, a primeira que eu penso é o seguinte, é o tele-mensagem. Esse é especial. Esse aqui, tá vendo? Tele-mensagem. Esse carro aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Você tá quietinho, sabe, deitadinho no sofá, geralmente é umas 7 horas, 8 horas, entendeu? Assistindo uma novela, assistindo um repórter, assistindo um discover, sabe? Tipo assim, sexo entre as formigas, é uma coisa interessante, você tá pra pensar, é interessante. Você tá ali quietinho, de repente, estoura uma guerra na porta da sua casa. Detalhe, tele-mensagem tá meio ultrapassado. Daí, o que o pessoal faz? Os tele-mensagens querem inovar, entendeu? Eles querem, ah, vamos ser diferentes. Imagine a porra da potência do foguete na porta da sua casa. Mas que vai cair a casa. Bicho, e se você já tá assustado, você só levanta, entendeu? E nisso, vai começar a piorar a situação. E nisso, uma voz de locutor fala o seu nome. É... É uma homenagem pra você, bicho. Você já tá fudido. Porque, ó, começa aquela música, Cadela. Sabe aquela musiquinha? Puta, que o cara pensa que é a sua música. Ou ele pensa que é a música do casal. Entendeu? Ele fala, ah, é minha ideia, vou botar. Beleza. Você sai. Saiu, o carro parado. Na porta ali, bonitão, aquele carro cheio de luz. Os 620 vizinhos seus estão atrás. Fazendo aquela roda, assim. Sabe? Os conhecidos, os não conhecidos. Os da rua de trás. Porque algum corno ligou. Amiga, corre aqui pra você ver o mico que o babaca tá pagando. E isso, bicho, tá ali. Você sai pra fora com aquela carinha de bunda ali. Tá? O som rolando alto. Entendeu o som alto? O dono dele mensagem puto. Porque era oito e meia, a mulher dele liga pra ele fazer uma... Bem, tô indo fazer a unha, bicho. O cara já tá, ó. O negócio tá fo... E você tá ali, no meio. Nisso, você olha e os vizinhos começam a cochichar. Os olhos, eles correm no corredor. E os vizinhos estão cochichando, né? Estão cochichando. Tem uns que são problemáticos. Não podem ver as coisas meio melodrama. Encosta a cabeça no ombro. E do outro, aquele ambiente, cê... Agora vem a parte espetacular. O cara te chama mais perto do telemessagem. Ele te entrega aquele foguetinho, sabe? Um bastãozinho cheio de fogo. Cara, cê segura aquela porra que lá joga fogo na cara sua. Cê fica igual a Estad da Liberdade, ó. Segurando aquela cara. Todo mundo olhando a sua cara. E tem como piorar. Isso que é o espetacular. Porque, do nada, a porra da pessoa que te mandou, ela aparece, sabe? Ela aparece que ela... Ela apareceu ali. E cisma de fazer uma declaração pra você. Meu amigo, é foda, foda, foda o tal do telemessagem. E continuando também, tem a maravilhosa festa surpresa. Essa não tem pra ela. Porque não é todo mundo que gosta dessas coisas. Já começa por aí. Entendeu? Mas tá. A pessoa vai fazer a festa surpresa pra você. O que acontece? Três dias antes que ela tá amada... Ela trata você mal. Começa a tratar você um lixo. Tratando você estranho. Entendeu? Pra você não desconfiar dela. Entendeu? E as pessoas que estão envolvidos também com a tratar você sempre. Cortar a volta de você. Até o cachorro. O cachorro. Corta a volta de você. Parece que o cachorro também tá de sacanagem. Sabe? Não, vou foder com ele. Você entendeu? O cachorro corta a volta de você. O negócio é tão foda. Porque, tipo assim, eles fazem você, há três dias antes da véspera do seu universo, se sentir um lixo. Ela fala, não, ninguém gosta de mim. Não, ninguém gosta. Eu tô fudido mesmo. Meu universo já tá desse jeito. E nessa situação, acontecem coisas muito bizarras com você. Uma delas é uma das campeãs. Qual é? E pode acontecer de você dar na cagada. De você já tá na rua. Sabe? E eles veem que você tá. Ah, vão rapidinho. Ou eles marcam. Tipo assim, um vem determinado. Ah, vai buscar tal coisa. Vai em tal lugar pra mim. Nesse meio termo que com certeza vai ser na sua casa. Que é o lugar predileto deles. Na casa da pessoa. Não entendeu? Que aí ferra ele ver. Já suja a tela do cara. Aí pega e entra todo mundo. Fica todo mundo na sala. Tudo ali, tá? Aquele montoeiro. Geralmente na sala. No escuro. A luz apagada. Todo mundo ali dentro. Um calor desgraçado. Porque o que acontece? Não pode ligar o ventilador. Se fizer barulho, não escuta você chegar. Vai acabar a surpresa. Então o que eles fazem? Fica todo mundo quietinho. Todo mundo ali escutando. Você chega. Pô, cara. Você tá com a cabeça de outra coisa. Pensando se pode estar no celular. Quando você entra, o pessoal. Surpresa! Você puta. Você dá um puta de um grito gay. Entendeu? Porque você tá assustado. Você solta a franga, meu amigo. Porque você tá assustado. Você leva um puta de um susto, cara. Você não tá esperando aquela porra daquela situação. Então daí você entra com aquela carinha. Pá, todo mundo olhando a sua cara. E você escuta os cochichos. Um fala, pô, assim. Não, sai. Ele levou o susto. Mas o gritinho dele foi estranho, né? Porra, mano. Tem outra que é muito boa. O que acontece? A mesma situação. Você tá na rua. Tá? Todo mundo já armado ali pra você chegar. Chupetão. Você vai chegar e vai pegar a situação. E nisso, você, cara, tá com dor de barriga. Isso acontece. Você tá na rua. Dá aquela vontade de cagar. Bicho. Você vem no pinote. Cara, você não para pra nada, mano. Você vem correndo. E nisso, tá tudo bonitinho na sua casa. Te esperando. Ó, que situação. Hã? Como é que você vai fazer? Situação. Você vai cagar na sua casa. Tá cheio de gente lá. Gente que você não lembra. Tá tudo lá. E você vem no pinote. Pate, suando. Que desespero. Quando você pega, mano. Você abre a porta. Pessoal, surpresa. Porra, foda-se a surpresa. Você passa correndo. No meio da sala. Você escuta que barulho. Cara, você acertou o joelho na cara do sobrinho seu. Ou de um primo seu. Moleque. Pó. Gá choradeira. Cê engalou. E o pessoal lá de cima do moleque. Foda-se. Você vai cagar. Porque você já tá mais nervoso. A gente, você machucou o moleque. Se você não for cagar, você vai cagar ali. Vai piorar, bicho. Você pega e vai. Você fica lá. Com a cabeça baixa. Fala. Nossa, meu Deus. Machuquei criança. Meu Deus do céu. Meu aniversário. Entrei. Surpresa. Vim cagar no banheiro. Vou cagar com a minha casa. Porque eu não tô bem. O cheiro não tá legal. A criança tá machucada. Beleza. Mas aí, ao você ver a situação. Você sai. Com aquela cara de bunda. Imagina o clima. O moleque deve tá com a cara desse tamanho de inchada. Entendeu? E você vai ter que ver tudo. Vai aguentar tudo isso. Olha como eu sou bonito. Meu olho. Não, não tá. Não, não tá. E pra finalizar tem o mais espetacular, a cena que todo mundo gosta, que todo mundo faz, que é a festa na pizzaria. Hein? Esta é show. Quando vai marcar a pizzaria, marca. Já, você já solta a primeira pérola. É pessoal, cada um com a sua comanda, hein? Todo mundo no carro e vai. Detalhe. Você chega na porta da pizzaria e já toma no rabo com cinco reais. Vem o noinha. Ei, Joe. Deixa eu olhar seu carro aí, Joe. Você tem que deixar. Porque se você não deixar, você vai lembrar dele. O resto da sua vida. Porque vai escrever o nome dele. Sabe? Na lataria com prego. O nome RG, nome da mãe, do cachorro. Ó que dá. Vocês vão entrar. Entra lá. Entra, entra. Entra. Faz uma procissão. Você na frente, a pessoa atrás. Entra tudo lotado. Porque você foi uma besta. Você não ligou pra pedir reserva. Mas beleza. Começa aquele arrastamento de mesa. Sabe? Arrastamento de mesa. Então, pela segunda vez, todo mundo no salão vai olhar pra você. Entendeu? Porque a primeira foi quando você entrou. Muita gente feia junto. Eles zoam. Todo mundo olhou. Ali foi a primeira. Essa é a segunda. Ok? Segunda, então. Então tá todo mundo sentadinho. Rodizio. Com certeza rodizio. Daí vamos lá. Daí todo mundo sentadinho. Barulharam, comendo pizza. Parece que pousou uma rádio. Aquela puta cerveja. Coca-Cola. Pizza cai no chão. Barulhada. Foto comendo solto. Selfie pra lá. Bicho, pau de selfie. Bicho. Parece um cabo de vassoura, irmão. O cara filma. Tem que dar zoom. Porque é tão alta aquela porra. Que parece que o cara tá lá em cima. Ambiente legalzinho. As conversas vai. As conversas vem. E nisso você vê que um filho da puta na mesa fala assim. Gente, eu vou no banheiro. Dá licença. Você com o rabo do olho. Você segue ele. Sabe? Ele vai. Ele tá aí. Ele vai no banheiro porra nenhuma. Você olha e ele vai falar com o garçom. O que ele foi fazer? Foi avisar o garçom que é aniversário seu. Ó. Aí vai o bicho. Vai pegar. Por quê? Detalhe. Deve ter uns 10 garçom. O atendimento sempre não é bom. Tá todo mundo trabalhando. O pessoal que tá sendo serviço. Não tá cara feia. E nisso o garçom vai avisar os outros. Porque eles são pagos pra. Sabe? Pra servir. Não pra isso. Mas bicho. A vida de filho não vão arrumar. Eles vão cantar parabéns pra você. Ó. Situação da hora. Entendeu? Detalhe. Vêm uns 10 garçom. Fica por volta mesmo. Seca aqueles olhinhos regalados. Entendeu? O primeiro com um pedaço de pizza. Com uma vela enfiada. Que ele vai. Ele que vai puxar a parada. Cara. Todo mundo no salão. Fica feio pra você. Porque parou o atendimento. O pessoal tá com fome. O pessoal quer comer. E as atenções é tudo pra você. Carente. Começa parabéns. Gente. Os garçom. Eles cantam muito alto. E batem palmas. Não é delega. Eles tão puto. Eles precisam atender os outros. O negócio vai atrasar. E lá. Para. Para. E no meio daquilo. Eles fazem propaganda. É pizza. O nome da pizzaria. É pique. Um babacão solta pica no meio. Você não sabe quem quer. Pra xingar o cara. Entendeu? É pica. É pique. É pra falar. Falaram pica. Mas você vai fazer o que você não sabe o que é. Mas foda-se. Então daí. Os seus olhos correm no salão. Sabe? Os barulheiros. Você é olhando. E nisso você vê um ou outro com solidariedade. Sabe? A você. Bate uma palminha no outro. Mas se você for bom em leitura labial. Você vai ver um. Você vai ler e vai falar assim. Ó. Filha da puta. Lê a boca do cara. Filha da puta. O cara te xinga. O cara quer que você se foda. O cara não conhece você. Mas o cara veio comer pizza. Parou de comer. E eu quero dar parabéns pra você. Daí quando o cara... Acabou. Parabéns. Você vai agradecer os garçons. Cara. Um segundo eles viram as costas. Sai todo mundo de perto. Você fica lá. Sentadão. Entendeu? Então é por aí. Sabe? É uma situação que você entra. Que é foda. Gostaram? Então é isso. Então. Pro próximo ano. Aumente seu ciclo de amizade. Traga mais familiares pra perto de você. Entendeu? Aluga um salão. Enfie todo mundo dentro. Gaste todo o seu dinheiro. E faça uma puta de uma festa. Pessoal. Então é isso. Espero que tenham gostado. Meu primeiro vlog. Entendeu? Espero fazer mais. Sabe? Depender. Vamos ver se o pessoal vai gostar. Dê um like no meu vídeo. Sabe? É muito importante. Se inscrevam no canal daqui de Boi Chechel. Ok? Mandam sugestões pra mim de temas. Sabe? Alguma coisa que vocês acham legal. Se vocês querem que a gente converte. A gente manda bala. Beleza? Ó. Fica com Deus. Muito obrigado pela atenção de todos. Então. E ó. Aleluia. 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 Tchau, tchau